Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sob a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar Sem medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde no olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Quando o amor te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inverno paraíso Faz do inverno paraíso Do sorriso uma solitão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão ter Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos Com estrelas coloridas O amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores 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 Abertura